Que a LGPD está em vigor, você já sabe. Mas talvez você não saiba que existe um seguro específico para proteger a sua empresa no caso de vazamento de dados de terceiros sob a sua responsabilidade. Esse risco existe na maioria das empresas e podemos ajudá-lo a se proteger. O seguro cyber protege os danos sofridos pela empresa e a responsabilidade por danos contra terceiros. E conta ainda com a equipe especializada para resposta a incidentes. Acesse nosso site e confira!